O Vitor pegou e me mandou uma mensagem pra eu tá entrando dentro do Discord lá na mesma cal com ele pra gente tá gravando uma coisa e ele pediu pra eu entrar gravando. Então vamos tá entrando em cal com ele pra ver o que que ele quer ou o que que ele precisa da gente dentro do Minecraft. Você quer que eu entre no mapa, Vitor? Tá gravando aí rapidão, só pra gente fazer uma zoeira aqui que tá eu e o Lonely aqui moscando, a gente falou, vamos gravar a reação da rapaziada, vai ser legal. Com medo de entrar, velho, é coisa boa, é coisa ruim. Não, relaxa, pô, relaxa, é meme, é meme, é meme, é meme, nós estamos todo mundo de boa aqui. Tá, tô aqui na minha casa, eu acho, deixa eu ver, tô entrando aqui, é, tô aqui, onde que você tá? É na sua casa, pô, vem aqui, vem aqui, vem aqui fora, vem aqui fora, vem aqui fora. Tô na minha casa aqui, antiga. Cara, tem um phantom ali, velho, tem um phantom ali. Ah, não, velho, mano, minha casa, velho. Mano, minha casa, mano, mano, minha... Ah, não, velho, minha casinha. Ah, mano, você já tem uma lista que tá horrível, macho. Mano, essa aqui era a minha casa principal, velho. Era, só que eu falo certo. Ah, se o Vitor acha que vai ficar assim, assiste até o final do vídeo pra você ver o que eu vou fazer com ele. Eu só não digo que ela tá debaixo de sete palmas de terra, porque até a terra foi de base. Pior que ela deve tá debaixo de sete palmas de pedra, né, gente? Terra, não. Ó os materiais dela aqui, ó, tudo jogado no chão, ó. Não, ó, não se preocupe que a gente guardou seus itens, ó, tá tudo aqui, ó, vem cá, vem cá pra você ver, ó. Tá tudo aqui seus itens. É, não é deixar esconder seus itens, né, mano? Exatamente, eu descobri que você tem uma casa nova, né, parceiro? Descobri que você tem uma casa nova. Então, pra que eles aqui numa casa de terra enfeiando do lado da minha casa ainda? Você não tem vergonha nessa sua cara, não? É, eu queria, né, irritar os meus vizinhos, irritar... Mano, você não precisa saber que a gente queria destruir a sua casa desde antes da do Vitor ser feita, ou seja, bem antes de você ter a sua, tá? É verdade. Vocês estão planejando isso faz tempo, então? Então, só faz um... acho que desde que começou a série, né, Loreley? Segundo episódio terceiro. Mas, ó, é o seguinte, mano, antes de qualquer coisa, eu tava pergunto pra fazer pra você. E o bambu? E o bambu? E o bambu? Ah, você guardou meu bambu. É, guardei seu bambu, guardei seu bambu. Só que agora é que tá, Loreley, esse tiro saiu pela culatra, velho. Quebrou o chão inteiro. Eu vou ter que arrumar o chão, velho, eu não acredito. Mas beleza, mano, beleza. Vocês que vão ter que arrumar isso daí. Cobrou bastante terra, até porque a casa do menino era de terra. Então, não, velho. Mas aí, Cadres, gostou do presente, velho? Eu não, velho. Vocês destruíram minha casinha mó bonitinha. Deu trabalho pra fazer ela. É, claro. Deixa, Cadres, a próxima vai ser a grande lá, viu? Ah, vai, aham, aham, aham. É, o senhor que não tomei cuidado não, viu? O senhor que vier fazer casa feia perto de mim de novo, que você vai ver o que você vai arrumar. Vou fazer um canhão aqui do lado da casa do Vitor. Não, que isso, mano, que isso. Não preciso dessa violência toda, não. Não preciso dessa violência toda, não. Relaxa que a gente vai só tampar o terreno aqui. E eu vou te contar qual que é a minha ideia. Beleza, então. É, rapaziada, beleza. Aqui já uma casa ridícula de terra que o senhor Cadres resolveu fazer na ponta da minha casa. Não, Cadres? Não, uma casinha mó bonitinha aqui pra deixar o lugar mais bonito. Você vai lá e destrói. Ô, Cadres, na moral, até eu já fiz uma casa que era de terra mais bonita do que aquela, mano. Tava parecendo uma caixa de sapato com cabelo. Ah, respeito o cabelo dela. Pelo menos ela não era calvo, velho. O Cadres mirou no Forever pra fazer uma casa de terra, acertou no Vitor Gamer quando começou a jogar. Ué, mas não é o Vitor Gamer hoje em dia, não? Não, o Vitor Gamer hoje em dia é Builder, olha lá. Saca só, minha casa ficou chave, filha. Me respeita a minha história, rapaz. Isso aí ia ficar melhor se fosse de terra, né? Ah, Cadres, pelo amor de Deus. Então, prez. Talvez no futuro eu possa fazer uma casa de terra só pra ralar a casa do Cadres. Não, o bagulho é fazer um palácio de terra só pra zoar com a cara dele. Nossa senhora, mas aí vai dar muito trabalho, rapaz. Mas é o seguinte, Cadres, gostou do presente, mano? Não, não gostei, não. Você vai ter troco isso daqui, você vai ver só. É, galera, o Vitor pegou e explodiu a nossa casa. Mas isso vai ter troco. Ele ainda vai ver o que vai acontecer com a casa dele. Bom, hoje eu vou pegar e preparar tudo isso porque se ele acha que vai sair barato, ele tá muito enganado. E daqui a pouco, galera, eu vou me reunir com uma pessoa aqui que vai me ajudar a fazer algo ali na casa do Vitor. Na verdade, esse algo que eu vou fazer vai ser meio que uma ameaça pra ele. Só pra ele saber que isso daí não vai ficar assim e que eu vou pegar e revidar. Mas então tá, vamos entrar aqui dentro de casa. O que que é isso, velho? Presente. Ai, mano, tomara que não seja trap. Vamos tá abrindo aqui, vamos ver. Oxi. Açúcar, melancia e enxado de netherite. Que é uma enxada de pedra isso daqui. Tentaram me enganar, velho. Ó, isso daqui é uma enxada de pedra falando que é enxada de netherite. Meu Deus do céu. Vamos guardar isso daqui no baú? Porque eu quero fazer isso daí com o Vitor muito rápido, velho. Eu não quero enrolar muito não, então vamos deixar esse presente ali no baú. E vamos tá indo lá porque eu quero chamar essa pessoa pra tá me ajudando a colocar uma placa ali. E também não é só o Vitor não, né? Vocês viram que quem ajudou ele foi o Lonele. E o Lonele, ele já me trollou duas vezes. Ele pegou e fez o Glare ali no meu ally. E agora ele pegou e ajudou a destruir a minha casa. Eu tô com muita raiva dele porque eu não fiz nada com ele. Os outros ainda tinham motivo, tipo a Muffin que ele ajudou, eu tinha pegado e trollado o Cooper Golem dela. Aqui o Vitor eu tinha pegado e feito uma casa horrível do lado dele, mas o Lonele. Eu nunca fiz nada com ele e ele veio aqui e me trollou duas vezes. Então pensando nisso, eu também vou pegar e ameaçar ele juntamente aqui com o Vitor. Mas então agora eu vou tá indo atrás dessa pessoa misteriosa. Que na verdade não é tão misteriosa não, mas eu vou tá indo atrás dela e ver se ela aceita fazer isso comigo. E essa pessoa que eu tava falando pra vocês é esse cara que tá aqui ó, tá no balanço ali. Vamos chegar e conversar com ele? Opa, o Eld, tá aí? Tá tudo de boa aí? E aí, Cadres, bom? Bom, oi. Meu, tô aqui bonitinho sentado aqui apreciando ó. Senta no balanço aí, senta no balanço aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó que bonitinho, tem a vista da cidade bonitinha. Deixa eu ver a vista. Você olha aí em volta, tem a vista da cidade bonitinha. Tem as partículas bonitas, as folhas caindo aí da árvore. Tá bonitinho. Tá com calor aqui na Flop City, meu Deus do céu. Mas sabe o que que não tem mais de bonitinho aqui, Eld? O que que não tem mais de bonitinho? Minha casa de terra. Ué, peraí. Tá vendo, você tá vendo alguma coisa bonita aqui pra esse canto? Tem nada mais aqui, véi. Minha casa, o que aconteceu com a sua casa? Então, Eld, tá vendo aquele cara ali, o cara que mora ali e o outro cara que mora aqui ó. O prefeito? O prefeito, o Vitor e o Lonelli. Eles explodiram minha casa. Mano, então... O prefeito, o assistente do prefeito explodiu, mas por quê? Então, ele falou que tava feio, eu não concordo com ele, velho. Eu não concordo. Mas do nada, sim? Do nada, ele me chamou aqui pra entrar e do nada ele pegou e tacou o dinamite ali. Eu tô falando, esse cara tá planejando alguma coisa. Tá, alguma coisa tem, velho. Isso aí tem que ter coisa errada aí, cara. Mas, Eld, eu não quero deixar barato, não. Eu quero uma ajuda, assim, sabe? Eu quero colocar umas plaquinhas ali hoje só pra ele ver que eu não vou deixar isso barato. Você quer ajuda nisso aí? Eu quero pra você ficar de vigia, porque... Ó, o Vitor tá aqui online, né? Vai que ele chega ali na casa dele. Tá, então você quer que eu fique fazendo o quê? Você quer que eu coloque a placa ou o que você quer que eu faça? Eu quero que você fique ali na porta olhando pra ver se ele não vai chegar, velho. Porque se ele chegar, ele vai me pegar ali e vai me matar. Tá, tá. Eu vou ficar olhando, então. Você quer ir lá já? Vamos lá? Vamos ali na casa do Vitor. Eu vou ficar olhando pra ver se ele não aparece. Se ele aparecer, eu dou um grito pra você sair correndo, então. Beleza, então. Eu vou colocar aqui. Você tem que correr muito, cara. É, mano. Nossa, pra que lado que eu corro aqui? Não tem nem lado pra mim correr. Eu dou um grito se eu ver ele vindo. Beleza, então. Eu vou colocar aqui a primeira placa, hein, Aldo. Tá de olho? Tá de olho aqui por enquanto. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém vendo a gente. Beleza. Eu vou escrever aqui a primeira placa, ó. Isso não vai ficar barato. Eu vou escrever a primeira placa, vai ser isso. E a segunda vai ser vai ter troco. Vai ter troco. Ele vai ver o que eu vou fazer com a casa dele daqui a um tempo. Coloquei aqui já, ó. Ó, mano. Se você quiser entrar aqui pra ver, ó. Ele não tá aqui perto não, né? Mas fica de olho. Fica de olho aqui. Beleza. Entra lá, fica vendo enquanto eu fico olhando aqui. Uh, louco. Viu aí? Viu aí? Uhum. Então, agora ele vai ver com quem que ele tá mexendo. Essa casa aqui dele, ele vai ver só o que que vai acontecer com ela. Ah, agora eu quero ver. Eu fiquei empolgado com isso aí, velho. Agora eu quero realmente ver o que você vai fazer com a casa dele. Daqui a um tempo eu vou fazer umas coisinhas. Vou deixar ela mais bonita. Fazer um bigode na casa dele. Imagina só, velho. Vai ficar da hora de... Mas você vai fazer na casa do Lone aí também? Eu vou. Eu tô vindo pra essa direção aqui porque eu tenho que colocar umas plaquinhas. Ele já me trollou duas vezes, velho. E sabe aquele glare lá que ele pegou e fez no meu alai? Foi ele que ajudou a Muff e ali pode destruir minha casa e ele ajudou o Vitor. Ah, não. Então não pode ficar barato isso aqui não, cara. Não, fica de olho aí também. Ele não tá no servidor, mas ele pode entrar, velho. Fica de olho aí. E eu vou colocar outra plaquinha aqui. Caramba, o doido é que não tem ninguém. Ninguém na vila aqui tá olhando. E tem bastante gente aqui no servidor. Pior que é, tá lotado, velho. Ó, tem alguém. Quem que é aquele ali? Eu vi alguém, eu vi alguém. Ai, meu Deus do céu. Se for ele, você me avisa. Eu tô escrevendo aqui as plaquinhas. Não tem ninguém aqui não, né? Ai, meu Deus, Eld. Tá lá perto da casa do Vitor lá. Nossa. Coisa errada aqui. Tá. Oi, rapidão, rapidão. Escrevi aqui, ó, Eld. Eu escrevi. Você vai ver... Não, pera. Eu escrevi errado. Você vai troco. Eu escrevi... Deixa eu escrever de novo. Vai ter troco. Aê. Agora sim. Ele olhar, ele achar que eu era o analfabeto. Aê, agora sim. Vamos fugir daqui, Eld. Pra ninguém ver a gente. Agora corre. Corre muito, corre muito. Que se alguém ver, vai desculpar e falar que foi a gente. Então... Ah, vai contar pra eles. Finge, finge que você não sabe de nada. Tipo isso. É, mano do céu. Nossa, Eld. Tomara que eles não descubram. Até eu fazer a trollagem com eles. Eu quero ver isso aí. Eu também. Não, eu fiquei com raiva. A minha casinha ali mó bonitinha. E o Victor vai lá e explode ela na minha frente. Foi na sua frente ainda? Foi. Ele me chamou pra entrar aqui no servidor, né? Daí ele pegou, mirou uma... Um arco assim pra minha casa e falou que tinha um phantom. A hora que eu virei pra ver minha casa, tinha uma dinamite lá. Explodiu tudo. Meu... Ai, eu queria ter visto isso. Não, ele vai ver. Eu queria ter visto isso. Ele vai ver. Ele vai sofrer na minha mão. Aquela casa ali era a minha xodó. A minha primeira casa aqui do servidor. Patrimônio do servidor. E que histórico. Ela tinha até cabelinho, velho. Ah, não, Eld. Mas agora eu vou ir pra lá. Pra ninguém desconfiar da gente, né? Porque vai chegar aqui, ver a gente conversando aqui perto. Entra dentro da casa, ver as plaquinhas. Vai desconfiar da gente. Eu vou lá também que eu tenho que fazer umas coisas ali. E ó... É, bico calado, hein? Não fala pra ninguém. Ó, ó. A gente apoia o prefeito, hein? A gente apoia o prefeito, prefeito. Hashtag Vitor. Hashtag Vitor. Hashtag Vitor. Valeu, cara. Valeu, Eld. Falou aí. Falou pela ajuda. Galera do céu. Tomara que o Vitor não descubra que foi a gente. E eu até peço pra vocês não irem no canal dele comentar. Porque eu sei que tem bastante X9, né? Que vai comentar. Mas por favor, não vai no canal do Vitor nem do Lonele comentar que foi eu que deixei aquelas plaquinhas. Porque eu ainda tenho que fazer uma trollagem gigantesca nessa casa aqui. Pra ele ver com quem que ele tá mexendo. Mas tudo isso, galera, vai ficar apenas pra um dos próximos episódios. Eu vou ficando por aqui, tá aparecendo dois vídeos aí na tela. Se você gostar de algum, clica neles porque tá muito legal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.